Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo. Nessa aula, vamos conhecer o significado de vários termos que são muito empregados quando falamos do Sistema Único de Saúde. E já que você está procurando aprender mais sobre o SUS, se você acabou de cair nessa aula, eu convido você a assistir a nossa série de aulas sobre esse assunto, começando pelo básico que você precisa saber e seguindo a ordem das aulas. Então, vamos lá! Esses termos são muito empregados quando falamos do Sistema Único de Saúde e é essencial que você tenha o conhecimento pleno do que eles significam, pois muitas vezes eles são muito abrangentes e isso pode ser um fator decisivo para você entender de fato um texto, uma questão, saber responder uma pergunta. Então, vamos começar por definir o que é assistência farmacêutica. É o processo de planejamento, aquisição, distribuição, controle da qualidade e uso de medicamentos voltados para proteção e recuperação da saúde. Atenção à saúde é tudo que envolve o cuidado com a saúde do cidadão, incluindo atenção básica e especializada, ações e serviços de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Ciência e tecnologia, ações de pesquisa, desenvolvimento, difusão e aplicação de conhecimentos nas áreas de saúde, educação, gestão, informação, além de outras ligadas à inovação e difusão tecnológica. Educação em saúde, processo para aumentar a capacidade das pessoas no cuidado da saúde e no debate com os profissionais e gestores, a fim de alcançar uma atenção à saúde de acordo com as suas necessidades. Gestão do trabalho É a organização das relações de trabalho baseada na participação do trabalhador de saúde como sujeito e agente transformador do seu ambiente. Gestão participativa Atuação efetiva de cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na formulação de políticas, na avaliação e na fiscalização de ações de saúde. Promoção da saúde Conjunto de ações sanitárias integradas, inclusive com outros setores do governo e da sociedade, que busca o desenvolvimento de padrões saudáveis de qualidade de vida, condições de trabalho, moradia, alimentação, educação, atividade física, lazer, entre outros. Regulação É o poder exercido pelo Estado para fiscalizar e estabelecer padrões, normas e resoluções para serviços, produtos, estabelecimentos e atividades públicas ou privadas em prol do interesse coletivo. Sangue e hemoderivados Sangue é o líquido que circula no corpo humano e que, quando doado, será utilizado em transfusões ou transformado em outros produtos, os hemoderivados, como plasma e albumina. Saúde suplementar É o sistema privado de assistência à saúde das operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços aos beneficiários, sob a regulação da Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS. Vigilância em saúde Conjunto de atividades que proporcionam conhecimento, detecção, análise e monitoramento de doenças decorrentes, inclusive, de fatores ambientais, com a finalidade de controlar e prevenir problemas na saúde humana. A vigilância em saúde é diferente da vigilância sanitária. Então, o que é a vigilância sanitária? Ações de controle, pesquisa, registro e fiscalização de medicamentos, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes, equipamentos, insumos, serviços e fatores de risco à saúde e ao meio ambiente. Apoie esse canal de educação deixando sua curtida, compartilhando essa aula para ajudar outras pessoas a estudar esse assunto. E seguindo o Enfermundo. Espero ter ajudado você com mais essa aula, que ela tenha um impacto bom nos seus estudos e que esse conhecimento seja muito difundido. Nos vemos na próxima aula, que será sugerida para você... Agora! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto